Sinais para indicar perigo a um surdo. Vamos lá? O primeiro é esse daqui, apontando. Quando você quiser mostrar algo para um surdo discretamente. Está com ele aqui do outro lado, né? Olha ali. Urgente! Configuração da mão em U. Urgente, urgente. Vem, 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 isso é urgente. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Acidente. 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 Cuidado. Perigoso. Acidente. E o melhor para o final, que é esse daqui. Quando você quer falar de assalto em um local público, né? Esse aqui todo mundo conhece. Agora, assalto em um local público. Está ali no ônibus, um surdo. É feio, né? Mas é necessário. Gostou? Então escreve aqui embaixo, curso e vem, porque estamos nos últimos dias para a descrição do treinamento Fluentes para 100. Do zero tradução profissional certificação pelo MEC. Eu já sou.